Rádio Revolução no Carnaval 2022, estamos aqui na concentração do Acadêmico de Cubango e vamos aqui trocar um papo com o primeiro mestre de sala da Cubango, Diego Falcão. Queria que você falasse da expectativa de finalmente termos o Carnaval de volta. A expectativa é a melhor de todas, são quase dois anos de preparação, é um momento de muita emoção, da gente poder voltar ao nosso lugar de fala, que é a Marquete Sapucaí, mesmo com muita gente sendo contra o Carnaval, a gente está aqui mais uma vez mostrando que o Carnaval não é só para o sambista, é para o carioca no geral, porque isso faz parte da nossa cultura, do nosso país, do nosso estado. Então é muito importante estar aqui mais uma vez, podendo fazer o que a gente mais ama. E a Cubango como tradicionalmente trazendo mais uma grande personalidade, que foi Chica Xavier que está sendo homenageada nesse desfile de hoje. Chica Xavier acho que é a cara da Cubango, a mãe preta do Brasil. E a Cubango é uma escola de tradição, de fazer grandes enredos afro, e esse ano não vai ser diferente. Diego, e como é que está sendo para você, como está falando anteriormente, esse reencontro com a Sapucaí, esse encontro de novamente com o Carnaval, dá um alívio? Dá, dá sim, porque a gente ficou com medo de que a pressão de alguns setores da sociedade fosse maior do que a vontade do sambista de voltar ao seu lugar de fala. E é uma cultura que a gente ficou com medo de ter sido ameaçada, mas não foi não. E a gente está aqui mais uma vez provando que o nosso lugar é aqui. E você que está há tantos anos aqui no Carnaval, por que as pessoas têm tanta má vontade com o Carnaval? Eu não sei te dizer o que é, mas assim, historicamente o samba é um lugar de resistência, é um lugar do excluído, é um lugar do preto, é um lugar de toda pessoa que era marginalizada. E hoje em dia, essa marginalização é mascarada, mas ainda tem muito preconceito nisso aí. Qualquer cultura que for relacionada ao negro, ele é visto como subcultura, mas só que isso tem que mudar a partir do momento que a gente sambista se valoriza. Ok, Diego Falcão, Rádio Revolução da Líder Sobás passou no microfone, desejando toda sorte e seu sucesso para você e você e para a sua parceira Aline Flores, e que vocês sejam abençoados com uma chuva de 10 na apuração. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.